O plano já estava pronto, tudo estava acordado e mesmo diante das tentativas de Tiago, o apóstolo da cidade de Cariote, prosseguiu com seu intento, o plano era muito simples, entregaria Jesus por 30 moedas, com isso os poderosos de Jerusalém dariam a Judas um pedaço de terra, como teria um pedaço de terra, Judas passaria também a ter poder, com esse poder, ele libertaria o Cristo, e nessa porção de terra, daria a Jesus para que ele pudesse pregar toda a boa nova, sem ferir a ninguém. Mas os fatos que sucederam-se após o beijo do traidor no Monte das Oliveiras, fez com que o apóstolo arrependesse profundamente, e vendo que Jesus estava sendo assassinado na cruz, arrependido, triste, acolhido certamente por uma obsessão que o tomava desde há três anos atrás, Judas amarrou uma corda numa figueira, passou-a pelo pescoço, saltou, sem fã da própria vida. Narra Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira da França, que no momento da crucificação, o céu iluminou-se, três anjos apareceram-se ao Mestre, o anjo da fé, da esperança e da caridade, todos com um olhar de tristeza. Contudo, o anjo da esperança cercou-se de Jesus e disse, Senhor, permita-me retornar contigo ao seio de nosso Pai, porque através de Tua Palavra, eu pude devolver a esperança àqueles que não a tinham, através de Tuas mãos, pudemos devolver a saúde àqueles que não tinham, pudemos oferecer o pão espiritual àqueles que estavam com muita fome, e a água do amor àqueles que estavam sedentos, mas agora Mestre, nesse exato momento eu observo o corpo de Judas balançando, morto, sinto que falhei contigo, permita-me então retornar junto de Ti ao seio de nosso Pai. Esqueceu-se Judas, do maior mandamento, amar ao próximo com a de Deus, com o suicídio, certamente sabemos que ele deixou de amar-se, entregando-se a Deus, entregando-se ao Céu. Ado contínuo, recordamos que um dia, o amigo da humanidade, narrou que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, roubaram-lhe todos os pertences, deram-lhe uma surra, e então passou pela estrada um sacerdote, que desviou do homem necessitado, logo após veio um levita, que também desviou, e por último veio um samaritano, que acolheu o homem assaltado e ferido, colocou numa estrevaria, pagou os ungüentos para passar as feridas, pagou a comida e deixou dois denários para os próximos dias, e disse ao dono do local, Dê tudo o quanto lhe quiser, e se a soma for maior, eu lhe pagarei quando voltar. Está maravola do bom samaritano. Esqueceu-se Judas, e esquecemos nós hoje em dia, que Jesus é o samaritano dessa humanidade ingrata, que opta pelo sofrimento por desconhecer o amor. Foi esse samaritano, que adocou contínuo a morte do corpo, foi inteiro diretamente com o apóstolo suicida, e quando ele aparece, dez dias depois, para Maria de Magdala, quando ela carregava um ramalhete de flores brancas, e estava diante de seu túmulo, a pedra removida. Ela chorava, copiosamente, dizendo, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Perfumes, tocam-lhe o nariz, ela olha para o lado, é Jesus. Corre em sua direção, para abraçá-lo, não toques em mim, porque ainda não foi ao ser de meu pai. Alguns autores espirituais narram que essa passagem nunca foi entendida, mas esclarecem-nos, dizendo que, como Jesus foi ter com Judas, certamente no barco dos suicidas, as energias que o rodeavam, poderiam ser fulminantes ao corpo de Maria de Magdala, é uma das teorias. Por isso que diz, não toques, e sobe aos céus para ter com o nosso pai. O suicídio que foi tido trágico, covarde por Judas, foi condenado por muitas religiões assertivamente. Só que muitas dessas religiões condenaram o suicida, e não o ato, o suicídio. E disseram, momentos depois, que o suicida está para sofrer o suplício eterno, sofrerá por toda a eternidade, como é o Espiritismo, o papel de condenar o ato, demonstrando que o suicida permanece vivo e tem ajuda, porque é caído na estrada, mesmo não tendo a ajuda de muitos, aceito o samaritano, a auxiliar todos aqueles que estão em sofrimento. E esse gesto egoísta de uma pessoa que tira a própria vida, passou a ter uma visão romântica quando dois jovens se apaixonam, pelas suas famílias serem inimigas, não podem casar-se, ter um amor perfeito, que fazem suicídios. A partir daí, o suicídio passa a ter uma acomodação elegante, bonita, até que no século XIX, na Rússia dos Cizares, de outro história, começa o seu romance Ana Karenina da seguinte maneira, todas as famílias felizes se parecem. Cada família feliz, infeliz, é um infeliz a sua maneira, porque o sofrimento só o experimenta aquele que está passando. Os outros não ligam para esse sofrimento. É então que a personagem principal, casada com uma pessoa que tinha um alto cargo no governo, e com um filho, passa a trair o marido, era um da alta sociedade de São Pertesumbo. Ela então, sai de casa, deixa o filho, que foi a maior dor da vida dela, e passa a viver com um amante, não podia casar-se, porque o marido não deu o divórcio. Porque ele veio consultar, um desses vagos, que nós teremos hoje em dia como uma carta amante. e ela disse que algo de ruim iria acontecer se ele desse o divórcio. Tostói coloca muito de si na obra, colocando que ele era contra as, entre aspas, coisas espirituais. É então que Ana passa a viver com o seu amante, mas como ela trai o marido, ela passa a acreditar que o seu amante, o marido atual, esteja atraindo. Porque ela passa a espelhar em todos o que ela é. O mentiroso não acredita em ninguém, porque ele se espelha em todo mundo. E, então, ela tem o pensamento no auge da sua loucura. Se eu me matar, ele terá, se tirar muita falta de mim, me amará ainda muito mais. E com esse pensamento, ela tira-se embaixo das folhas do trem. Graças a essa obra, centenas de milhares de jovens, heroicamente, resolveram retirar a própria vida em nome de um amor não vivido na terra. E ele disse em vida que gostaria de escrever algo contra o suicídio. E depois que desencarga na obra sobre nação, através de Mônio Pereira, no prefácio, ele diz que cada jovem que se suicidava, baseado na sua obra, a conta caía para ele. E ele, então, tinha a oportunidade de votar. Tanto que uma das suas últimas obras em vida chama-se Ressurreição. E uma das obras psicografadas por Ivone chama-se Ressurreição e Vida. Ele, então, começa a fazer uma campanha contra o suicídio. E essa mesma média notável que vem levantar, na minha opinião, o melhor livro espírita fora a qualificação. Quando algumas pessoas dizem é um livro muito forte, mas é um livro que há mais. Ah, mas é um livro de muita dor. Ah, mas é um livro verdadeiro. Ah, mas eu não consigo ler. Porque é preguiçoso. Porque não tem a mania, o hábito de ler. Então, abre uma página e o irmão só vem e derruba. São os obsessores. Não, é falta de vontade de continuar. Então, a obra é muito simples, muito singela. Tanto que, já narramos aqui, Algúris, como a obra foi lançada, demorou quase 30 anos para ser lançada. Porque Camilo Castelo Branco, o espírito não era espírita. E o Zipio, presidente da federação, não queria receber a obra de Ivone. Quando ela foi queimar os papéis, Leão Deni apareceu e falou, Não faça isso. Vamos corrigir a obra. E depois vamos levar ao presidente da federação. E o curioso é que Leão Deni não fez o prefácio da primeira edição. Ele fez o prefácio da segunda edição para frente. Tive a oportunidade de pegar em mãos a primeira edição do livro e realmente não tem. Cabe-se porque tem a sua vontade de fazer um prefácio. E ele escreve, no último parágrafo, preparando-nos à leitura. Permitam-me ver. Que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que tudo se torne para o teu orgulho pessoal, aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez vociaram tuas pálpebras à passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência da infração às leis de Deus. Esse parágrafo resume praticamente tudo o que esperar dessa magnífica obra. Narra o autor espiritual desde o momento em que atira contra a própria cabeça até o momento em que ele opta por reencarnar. não contém nenhum final de livro, porque nos ciúmes as pessoas moram. Nos livros espíritas, as pessoas encarnam no fim. É uma coisa de um tanto quanto ópera. Só André Luiz que não está no último livro. Contudo, ele narra todas as dificuldades pelas quais passou. mas não vamos nos focar na história de Camilo. Vamos buscar neste livro a história de Mário Sobral que foi resgatado do Vale dos Suicidas junto com Camilo Castelo Branco. Estava em uma enfermaria com dez suicidas, cada um narrando o seu grano. Até que, permitam-me contar em primeira pessoa, colocando a minha noção a história de Mário Sobral. Eu tive tudo. Uma família com dinheiro, com posses, uma família da alta sociedade. Nada, nada poderia afastar-me do dever com a família, com o soberano. Fui apresentado à religião, tinha tudo para vencer na vida e não fiz. Talvez as facilidades, talvez o dinheiro, talvez os amigos da universidade, quando ingressei na famosa universidade de Coimbra, passei a vivenciar tudo aquilo que me foi ensinado, mas ao contrário. As vicissitudes visitavam-me constantemente e os prazeres da festa, da bebida, da boibia, me levaram a gastar tudo o que eu tinha, levando-me ao suicídio. mas talvez a morte tenha me achado uma pessoa muito vil, eu não arrebatou a minha vida. Acordei e estava na casa de mamãe. O tempo passou, casei em mim com uma mulher muito digna, também da alta sociedade, que me presenteou com três filhos, três filhas, perdão. Mas, a carne fraca. conheci uma brasileira, Eulina, um anjo, aquela que deveria ter sido a minha esposa, Eulina, um anjo. Eu faria de tudo por ela, apaixonei-me tanto que comprava vestidos, pagava os melhores filhos, as melhores viagens. tudo que eu tinha era para ela, sendo que não percebia que me tirava da minha família. Quando não possuía mais nada, ela me ama, não quero mais nada contigo. Vou para o Brasil com um homem muito mais jovem que você. Teu corpo já não me serve para nada, teu dinheiro acabou. Então, vou com aquele que poderá me dar um futuro. tu não poderás me dar absolutamente nada. Mas, Eulina, atirei-me aos seus pés humilhado, mas que será da minha vida sem você? Eu te amo, Eulina, você é tudo que eu tenho, eu abandonei a minha família, tu abandonaste nada. Tu és um covarde porque não teve coragem de sair comigo às claras do dia. Eu não quero mais. Eu então comecei a ficar furioso, empurrei e ela bateu o rosto na parede, voltou-se para mim, atirou um sapato e disse, covarde, e começou a gritar. E então, me projetei contra ela, as mãos duras, geladas, agarraram o pescoço, apertaram tanto que quando soltei o corpo caiu sem vida no chão. Eu ligo, eu ligo, é um atente, assassidente, ouvi a polícia chegando, meu Deus, olhei na cama dos lençóis, que cobriu nossos corpos, e eu amarei com a vida e como apóstolo com a morte, passei em torno do meu pescoço e atirei. Mal sabia ele, quatorze séculos depois do suicídio de Judas, do suicídio de Judas, esse mesmo espírito do apóstolo estava se redimindo pela traição contra Jesus, quatorze séculos, levantado ao alto com Jesus, preso numa fogueira enruando, dez mil pessoas olhavam, João Adal, aquela que veio para unificar a França, o país onde chegaria o Consolador prometido, e aquela menina que não tinha medo de nada, apenas da traição, estava agora olhando para dez mil pessoas, e quando levantou o verbo para defender-se, narra aos historiadores que as dez mil pessoas tiveram os olhos tomados pela lágrima, inclusive o seu delator, mas vendo o que estava começando a ficar um pouco mais emocionado, ele pegou uma tocha e jogou fogo, as madeiras começaram a creptar, e quando a chama envolveu todo o corpo daquela menina, ouviu-se um grito, Jesus e a mártir e a mártir de Juan foi ligada diretamente ao mártir do Baal enquanto está despedindo-se da carne, abraçando o redimido ao mestre, que quatorze séculos antes era entregado, pobres suicidas, que acham que fugindo da dor, encontrarão o sossego nada no plano espiritual, Mário Sobral encontrava agora toda a dor de um assassinato, entre o suicídio, mais de trinta anos transcorreram no plano espiritual, e ele narrava desesperado que suas mãos, embora as enxergasse, não as sentias, e começou a ficar tão triste, tão melancólico, que ele conversou com os seus orientadores, que está na hora de eu reencarnar, e saberia que reencarnaria sem as duas mãos, desperdiço dos amigos, que ficaram chorando, e mergulhou na carne, a obra continua, quantos de nós não temos no Mário Sobral, ou não conhecemos no Mário Sobral, que despediu-se do planeta, 44 anos atrás de 5 dias, iria acontecer um fato que mudaria a minha vida, eu não estava nem planejando nascer ainda, mas numa casa modesta em São Caetano, um chanque de família, que havia gastado toda a sua aposentadoria, com bebidas, com jogos, com mulheres, vendo as consequências de seus atos, observando por uma janela que a esposa chegava, fechou a porta no quarto, e com dois de seus três filhos em casa, sozinho na cama, atirou contra a própria têmpora desencarnando, um dos filhos ouvindo estampido, abriu a porta e o choque da cena foi tão grande que cresceu 15 centímetros e uma semana o choque ocorreu, foi meu avô, que despediu-se da vida com o suicídio, e meu tio que achou o corpo, demorou 40 anos para fazer a catarse, quando ficou duas horas no telefone com a sua irmã e a minha tia, chorando copiosamente, recordando aqueles dias, e eu olho o meu pai que não estava em casa, e vejo as marcas que aquele gesto marcou no seu ser até hoje, e talvez o suicídio dele tenha mexido um pouco comigo, que eu nunca o conheci e sequer de uma foto, porque 30 anos depois, na mesma semana do dia 5, sua esposa que não o perdoaram e guardavam uma mágoa muito grande, acabaram de passar por uma cirurgia de câncer, minha avó, e eu estava na sua cama, conversando com ela a memória recente do funcionário, e eu começava a despertar para o que é o amor, 7, 8, 9 vezes a mesma história sendo repetida, 16 para 17 anos, até que o óleo e aparece uma pessoa na janela, no segundo andar, eu olho, a pessoa desaparece, achista, quando eu volto a conversar com a minha avó, aquela pessoa que estava lá, caminha sem espaços, eu olho, não tem ninguém, meu pai que estava no quarto, eu olhei para ele, ele não via ninguém, minha avó, se visse alguém, poderia falar que era um delírio, mas eu fiquei quento, quando eu cheguei no carro, eu comecei a chorar, era a primeira pessoa que eu via despedindo-se de mim, sabia que em poucas semanas, ou meses, era desencarnar, então eu disse, meu pai me disse, é muito difícil ver a avó assim, eu falei, eu não sei como eu vou te dizer isso, mas eu vi o seu pai lá na casa da avó, nunca vi uma foto de meu amor, e o mais bonito disso tudo, é que aquele homem covarde, egoísta, que não soube lidar com as consequências de seus atos, depois de 30 anos, voltava para começar a reparar os gestos com a mesma família com o neto que ele não conheceu, fazendo uma palestra sobre esse mesmo tema, minha avó desencarnou três meses depois, sobre esse tema, eu fiz uma prece, eu gostaria de saber como foi o reencontro de ambos no plano espiritual, sabendo que a prece, a palestra dava dois meses, de noite eu fiz a prece, então rei a paciência dos meus avós, e nada, falei, tudo bem, então, quando a pessoa que estava fazendo a prece estava no finalzinho, minha avó apareceu e disse, tu verás durante a palestra, como foi o reencontro, foi dessa maneira, eu via como se minha avó estivesse sentada em um banho, como de uma coluna espiritual qualquer, e conversava com um homem muito idoso sobre assuntos que me fogem a certeza, e então, ele entra no assunto familiar, ela desconversa, ele volta, e ela fala que guardava uma mágoa muito grande no marido, e o assunto fica aí, e então o velho pergunta, mas você perdoaria o seu marido? Não sei, ainda não vi, seis anos após a desencarnação de mim, mas, a mágoa é muito grande, é porque ele nunca se explicou para mim, então aquele homem velho volta ao marido que ele explica o cidade da comparenta e vem, mostra-se a ele, diz, então eu venho te pedir perdão, eu acompanhei o quanto você sofreu, eu te peço perdão, vovó que é evangélica, mas tinha uma certeza muito grande do Cristo e disse, eu não sabia que a vida continuava, choravam, mas se eu aprendi alguma coisa com Jesus foi o perdão, e se a vida continua, é porque você merece o meu perdão, mas não vou resumir do gesto que eu tenho foi esse o encontro, trinta anos de dor, ela carregou com si, no ano seguinte, 2001, a desencarnação de minha avó, meu irmão veio bater a porta numa noite de outubro, abriu a porta, eu estudava para umas provas de imagem química, ele balançou o braço, estava com uma depressão profunda, um braço para trás e disse, boa noite, eu disse, boa noite, o que você está fazendo? estou estudando química, eu posso te ajudar? não, não precisa, não, eu preciso estudar, eu preciso ir bem nessa prova, eu falei para ele, então, não mãe, se eu não quero ajudar, não quero ajudar, não precisa, eu preciso me concentrar, na manhã seguinte, fui chamado à mesa, à sala da diretora, para a minha mãe, ligando, avisando-me que o meu irmão havia tomado uma caixa de Prozac de antidepressivo, tentando suicídio, eu vim a descobrir depois, que a mão que estava para trás chacoalhava a caixa de remédios, como se fosse o Espírito, pedindo por socorro, para não fazer o ato, mas graças a Deus, Ele está vivo, se exigiu elas, e não durou, carreguei essa culpa por anos, que eu poderia ter evitado isso, até que me memore o suicídio, e percebi que aqueles que sejam a própria vida, é como Ana Karenina, que quer deixar que os outros sofram por elas, e se alguém aqui, cujo parente, abandonou a vida pelo suicídio, vocês não merecem carregar essa dor, eu tenho na minha família um tio que carregou por 40 anos, uma avó que carregou por 30, um pai que ainda carrega as marcas de um gesto deles, o suicida egoísta, merece por si só toda a dor, e nós não merecemos, porque não temos culpa no gesto que ele fez, egoísta, quer chamar a atenção para que recordemos dele, não merece, são merecedores das nossas preces, então se alguém na nossa família suicidou-se, vamos entregar-nos em oração, e saber que eles não estão desaparados, porque o samaritão de todos, convidou a sua própria mãe, para cuidar dos suicidas, como muito bem, colocam o espírito caminho castrobrântico, o suicídio é um mato covarde, cruel, mas todo aquele que faz não sofrerá para todo o sempre, e se nós estamos com essa ideia em mente, já queremos nos suicidar, vamos tirar um mês e ler essa obra antes, e ver o que nos espera, Allan Kardec trouxe, no livro O Céu e o Inferno, nove comunicações de espíritos suicidas, os primeiros espíritos suicidas a conversarem com os vivos, mostrando o seu sofrimento, o suicídio não é nem a primeira, nem a última saída, ele é as portas para um sofrimento inovidável, inesquecível, que não há dia, nem noite, nem hora para passar, contudo, um dia, um samaritano olhará pelos que sofrem, e Camilo Castelo Branco, passados 52 anos, quando estava na cidade de Esperança, sente uma saudade incrível do amigo Mário Sobral, e resolve visitá-lo, os mentores não o cobravam para ele reencarnar, porque a consciência do suicida vai cobrar, como cobrou de Mário, e então, os mentores de todo o seu grupo era o único que não tinha encarnado a mim, os mentores o convidam para visitar Mário, e ele chega num caselo escuro, e vê o amigo mal vestido, mal papilho, mal alimentado, com crises e crises na traqueia, que era o resultado da corda do pescoço, sem as mãos, e uma mulher negra, que tricotava ao fundo, e de quando em quando chegava, dando-lhe remédio ao meu parte, e ele diz, que cena lamentável, que cena triste, meu Deus, olha o que é de nosso Mário, e só viu o lado ruim, o mentor que está ao meu lado, mas vamos ver que isso é um lar de redenção, caro Mário, essa prova fará que ele volte com os débitos sanados, ao plano espiritual, mas como foram os primeiros dias de Mário, Mário Ricardão, disse o mentor, filho de uma mulher, que queria curtir a vida, abastada com muito dinheiro, quando viu um filho que não conseguia chorar, sem as mãos, logo ofereceu, a uma costureira, que tinha contato com os livros da terceira revelação, e ela, disse, olha, você fica com uma criança, e eu lhe darei uma quantia mensal para ajudar, obviamente, que essa quantia, após alguns meses, desapareceu, e essa mulher, que já tinha uma filha, disse, meu Deus, o que eu vou fazer com outra criança, mas não posso abandoná-la, fala assim, e pegou o espírito de Mário, encarnado, para cuidar, costurava, ensinou a profissão à filha, mas, quando Mário, somava os seus 35 anos, aquela benfeitora retornou ao meu espírito, e a Camila, então, ficou observando, mas, meu Deus, e agora, agora, apenas a irmã, cuidar dele, ele chegou perto, dando um beijo na fronte daquela mulher negra, que costurava e cuidava de Mário, e então, o amigo pergunta, e agora, Camila? Tenho certeza que ele não será, mas, há algo estranho nessa mulher, e o mentor, disse, concentra-se nela, então, Camila, concentrando-se, começou a chorar, e deu um grito, meu Deus, é eu, Nina, a mulher que foi assassinada, agora, retornava como irmã, para cuidar daquele, que foi o seu assassinato, o seu assassinato, é a lei de amor, meus irmãos, aqueles que se despediram pelo suicídio, terão a misericórdia divina, no tempo certo, nós que optamos, pelo Evangelho de Jesus, vamos aguentar um pouco mais, as dores, que visitam a nossa casa, o nosso lar, as nossas vidas, porque essa dor, pode passar, daqui a um minuto, daqui a um ano, daqui a dez anos, e quando passar, vamos olhar para trás, e dizer, meu Deus, não foi nada, em contrapartida, sair pelo suicídio, são décadas, e décadas, de sofrimento, no plano espiritual, para reencarnações, compulsórias, algumas talvez, de muito sofrimento, nada vale sair, pelo suicídio, por isso, que a mensagem do Cristo, é a mensagem de amor, a mensagem de respeito, pela vida, a lei de ação, e reação, e a mensagem, termina, de caminho ao castelo branco, que ele, depois de ver essa cena, diz, eu não tenho mais, o que fazer aqui, eu reencarnarei, como médium de cura, e aos quarenta anos, ficarei cego, e aguentarei mais vinte, de cedeira, que era o tempo, que eu tinha para cumprir, quando o escritor português, e não, a lei, não é olho por olho, dente por dente, mas aquele que necessita, sabe, o que escolher, e o que passar, para sanar os técnicos, então, a nossa mensagem, para os nossos amigos, os nossos familiares, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor, é uma mensagem, é a mensagem da caridade, não duvidemos, o exemplo de Judas, que desesperou-se, não esqueçamos, de caminho ao castelo branco, mas não esqueçamos, de Jesus, de maneira nenhuma, que foi o maior exemplo, na terra, de que o amor vale a pena, de que o amor, não é o dever, nós não devemos amar, nós temos que amar, porque o amor, é a única solução, só o amor, nos unirá, e nesse momento, de guerras, quando, Israel, e palestinos, voltam a tirar, muito longe, quando, as doenças, já quase desaparecidas, retornam, na África, seifando vidas, na Seca Leoa, na Nigéria, quando, a Rússia, invade, a Alcânia, e as pessoas, civis, tem a vida, sem farda, a vida destruída, oremos, pelo nosso planeta, cujo suicídio, infantil, cresce, porque os pais, não sabem, mais dar atenção, aos filhos, jogam, nas escolas, como se a escola, tivesse que educar, mas a escola, passa o conhecimento, a educação, está dentro de casa, o mundo, nunca esteve, tão conectado, e as famílias, nunca estiveram, tão desconectadas, a mensagem, do Cristo, é de união, onde houver, dois ou mais, em meu nome, eu estarei presente, mas se alguém, aqui, estiver sozinho, não nos preocupem, porque Jesus, está com todos, Ele é o Samaritano, de nossas vidas, se o sofrimento, faz o nosso joelho, dobrar, vamos dizer, Senhor, ser conosco, ser comigo, que tanto, necessito de ti, dar-lhe forças, para terminar, esta reencarnação, Senhor, eu estou pensando, desistir, ajuda-me, há tanto, sofrimento no mundo, eu quero contribuir, com amor, todos aqui presentes, podem contribuir, com amor, a começar, dentro do próprio lar, respeitemos, amemos, eduquemos, aqueles que estão, ao nosso lado, porque, a mensagem do amor, multiplica-se, não devemos guardar conosco, vivamos o Evangelho de Jesus, dentro das nossas possibilidades, e novamente, quando a dor vier, vamos dizer, Senhor, se conosco, nesse momento, me acompanhe, nesse momento negro, pelo qual eu passo, mas, eu tenho certeza, que eu mereço, Jesus, amém, a humanidade, sofre tanto, e eu te quero pedir, pelos desamparados, por aqueles, que não te conhecem, ou não conhecem, a mensagem do amor, e visita, todas essas pessoas, visita, os que sofrem, nos presídios, dos hospitais, e nas ruas, visita, Senhor, aquelas pessoas, que rodeadas, por milhões, encontram-se, e sós, em Deus do mundo, eu quero te pedir, Jesus, visita, todos, aqui presentes, que necessitam, de um abraço, teu, através, dos espíritos, de Deus, eu te quero pedir, Jesus, amigo, fica ao nosso lado, nesse momento, de transição, para que possamos, somar, o amor, do planeta, e não adicionar, sofrimento, quando não, quando já existe, tanto, mas, por último, eu gostaria, de agradecer, por essa vida, pela oportunidade, de me redimir, dos erros passados, pela oportunidade, que eu tenho, de conhecer, pessoas maravilhosas, e que me impulsionam, ao crescimento, por pessoas, que toleram, a minha ignorância, e que respeitam, a minha pequenina, eu gostaria, de agradecer, por esta casa, pelos seus diretores, e por esses amigos, que eu fiz, que levarei, para todos, porque, cada conversa, me impulsiona, a melhorar mais, eu gostaria, de agradecer, a todos, todos vocês, e pedir desculpas, só uma palavra, minha, foi um pouco, pesada, na noite de hoje, mas, tudo, foi baseado, nesse livro, e o livro, é, uma ferramenta, esclarecedora, não, soframos, por aqueles, que querem, nos fazer sofrer, buscamos, aquele, que quer somente, que nós, possamos, passar pela vida, e sobre o seu lado, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto